O filme Velozes Furiosos 10 tá pra lançar e uma curiosidade muito interessante é que a cantora Ludmilla, sim, a cantora Ludmilla, a brasileira, ela vai estar no filme, né, no Velozes Furiosos 10. Ela terá uma pequena participação, não vai ser uma coisa muito grande não, mas eu achei muito legal essa representatividade, até porque, pra quem não sabe, provavelmente o Rio de Janeiro vai aparecer no filme também. Então eu achei bem interessante essa informação aí, lembrando que o filme estreia no dia 18 de maio.